50 anos da primeira vinda aqui. Estou até com meu parceiro Mirabô. 50 anos de amizade, de cumplicidade, de amigos, compadres. Essa cidade só me trouxe alegria. Eu não poderia terminar minha temporada de 50 anos de carreira que não fosse aqui no Rio Grande do Norte, Natal. Estou extremamente emocionado, agradecido pela homenagem, pela presença de amigos, por esse carinho de todos vocês me recebendo aqui. Estou muito feliz. Muito obrigado. Fagner, qual a avaliação que você faz? 50 anos de carreira, como você mesmo falou, qual é a avaliação que você faz de toda essa trajetória, promovendo músicas que exaltam a cultura nordestina, com letras que encantam, inclusive, os natalês? Eu tenho que dividir esses anos de carreira com meus parceiros. Eu sempre fiz música com muitos parceiros, com os músicos, com os produtores, que procurei sempre estar muito bem acompanhado. Essa é a primeira providência, porque ninguém faz nada sozinho. A outra aqui, o Rio Grande do Norte, foi o lugar onde eu mais cantei, até mais do que, se fizer as contas, do que o próprio Ceará. Então, eu estou no lugar certo na hora certa, acompanhado das pessoas que me amam, que me trazem todo esse carinho. É um dia muito especial na minha vida, podem ter certeza disso. Eu fui escolhido por essa terra. Agora, tem um momento muito simbólico, quando a gente estava com o problema da seca. Nós viemos fazer um show aqui no estádio, ver Jorge Ben, governo Geraldo Melo, e não chovia há muitos anos, há muitos meses. E na hora que eu comecei a cantar a súplica cearense com Luiz Gonzaga, essa chuva desarmou, esse povo se emocionou, os músicos largaram o palco. Eu fiquei sozinho com Luiz Gonzaga, os meus pedais começaram a dar choque. Então, acho que esse é o momento, entre tantos outros, inaugurações de casa, de papódromo, teatros, eventos, aqui e aqui, até aqui e acolá. Esse fica uma marca muito significativa, porque eu estava ao lado de Luiz Gonzaga. Fagner, vai ter um show comemorativo de 50 anos. O que os natalenses podem esperar desse show, agora, concretizado esse vínculo, ainda mais com o título de cidadão natalense? Amanhã e depois, né? Hoje é quinta? Isso. A minha guarda. Se a retirar Desculpe, eu pedir a toda hora pra chegar o inferno Desculpe, eu pedi para acabar com o inferno Que sempre queimou o meu Ceará Desculpe, eu pedi para acabar com o inferno Eu pedi para-